Música Vocês querem testemunhar? Sim O que Deus disse, o que Deus fez para vocês? Eu vim agradecer a Deus porque eu fui profetizada para casar nessa igreja E fui libertada nessa igreja Eu vim agradecer muito a Deus porque me deu um filho Do fruto desse casamento E esse filho está aqui Você vim agradecer a Deus Irmã Veika Irmã Veika recebeu profecia De casamento Meu marido está aqui E casaram Oficialmente E o fruto desse casamento Este bebê O que Deus fez para eles Ele faça para ti Em nome de Jesus Ela só recebeu uma palavra E a palavra produziu Mas o casamento O marido e o filho já que Eu profetizo para a sua vida Receba o seu casamento Receba o seu emprego agora Receba a sua promoção agora Eu falo consigo Você que me vê Que me assiste Receba a graça agora O irmão está feliz Eu estou muito feliz Muito mesmo feliz Dizer que não foi fácil chegar até aqui Foi uma batada mesmo Obrigado Obrigado meu Deus Muito obrigado Tu és o Deus eterno Teu poder nunca fala Eu morrer no casamento Deus abençoe a você Já era mais está feliz Estou muito feliz Porque eu sempre orei A pedir a Deus Que me desse um filho homem E está aqui Está aqui E agradeço a Deus Muito Estou muito feliz E acontece aqui Quer dizer alguma coisa E aí Queria dizer que Esse meu filho daqui Tem um nome muito mais especial Não sei se foi possível Dizer ao público Que o nome dele A partir de agora Era antes de dar o nome E o nome dele Chama-se Prince Esse é o primeiro nome Que não tem Porque é o meu primeiro sonho Oh, é Prince Sim Oh, já é bom Pelo menos É Prince O nome dele é bonito Ele tem a cara do pai E a cor da mãe Eu sei que É o que ele queria Parecia de com ele Mas a cor tem que chucar É o que ele queria É verdade É isso que eu queria Segura o bebê Por um instante Oh, pai Eu estou a saudar Estou a saudar a vocês Sauda eles Sauda eles Pai Proteja esta criança Que ela cresça com graça E com favor Diante de ti E dos homens Nenhum demônio Tocará nela Nenhuma maldição Posterá sobre ela Que ela seja próspera Hoje e amanhã E cresça Com graça Com favor Que a luz e a estrela dela Brilhe em nome de Jesus Obrigado Senhor E dá aos pais Sabedoria necessária Para educá-la No caminho de Deus No temor do Senhor Que pão e água Não falte a vossa mesa Alegria, harmonia e paz Nunca falte Assim seja Em nome de Jesus Em nome do Senhor Jesus Estamos abençoados Alegria, harmonia e paz